Veio dos remes acessível, vamos dizer assim, né? Olha aí! Qual que é a proposta aqui? Passeio, né? É a tampa central, olha. Ô, louco! Olha como é leve. Não, isso aqui é palhaçada. Parece que tá pegando um copo, velho. Olha, muito. Podemos falar aqui de mais ou menos de valor, quanto ele vai valer? Caralho! 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 Salve, salve, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, diretamente do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Salt Custom do Michael. Cara, que oficina maravilhosa! Tem muito carro pra gente ver, tem muito projeto legal. Faz a pipoca e aguenta o coração. Bom, meus amigos, estamos aqui no escritório dos caras, a geladeira, a geladeira aqui é muito louca, mano. Olha isso aqui. Qual que é a idade disso? Falou que vai usar pra colocar umas brejas. Enfim, vamos começar o nosso passeio aqui. Michael, bom dia. Bom dia, beleza? Beleza, cara? Tudo certo? Tranquilo? Tranquilinho. Obrigado por me receber. Valeu. Obrigado por me aceitar aqui, obrigado pelo seu tempo também. Olá. Cara, parabéns pela oficina, isso aqui tá maravilhoso. Obrigado. Que qualidade. Olha isso aqui, galera. Olha o tamanho do espaço, um prédio antigasso. Qual que é a idade desse prédio aqui? Cara, ele... Mais ou menos. Pelo que a gente viu, ele é dos anos 70, mais ou menos. Final de 60 e início de 70. Antigasso. Antigo. Tava desabitado isso aqui, você pegou vazio? Cara, ficou dois anos fechado e aí a gente veio, cara. Então aí. Demais, hein? A gente tá no início ainda, né? Imagina o trabalho que deu. Dois meses só? É. Putz, que legal, cara. Dois meses. Ô, Michael, a gente pode mostrar tudo aqui hoje? Tudo, cara. Geral mesmo? Pum. Legal. Tudo liberado. Esses carros aqui estão prontos? Na verdade, dois carros em espera. Ah, pra começar. É. Esse Opala a gente já fez um trabalho de upgrade de freio. Ah. E aí ele voltou agora pra gente fazer parte elétrica, alguns conversões aí e fazer a instalação de um painel ADG. Ó, legal, hein? Essa comombosa, cara, também era um projeto que tava parado há um tempão. Ah. E ela veio pra gente finalizar aí em março ou abril. A gente fez um projeto todo de interno de banco e finalização, né? É. Parte de vidro não tinha nada, a gente foi atrás dos vidros e fazer funcionar. Então é um projeto que tava, iniciou uns 10 anos atrás, mais ou menos. Caramba. Ó, a galera gosta de VW aqui no sul ou é mais V8? Gosta, gosta, gosta. Eu tenho essa impressão que o pessoal aqui gosta só de V8, mas acho que é um pouco mais, né? Não, V8 é o que bufa. V8 é o que bufa. Mas, cara, vou te dizer, ultimamente, velho, tá aparecendo muito projeto bala, desde VW, Opala, cara, veio muito forte e os V8 deram uma baixada, assim, mas ainda tem. É, fluxo contínuo. Começou a ter uma variedade maior. É, uma variedade, até, cara, a gente fez um projeto de um Voyage, quadradinho, cara, muito bom gosto, do início ao fim. É bonito. Tá aparecendo de tudo, cara, de tudo um pouco, mas a pegada forte ainda é Opala, os VW, a ar, principalmente Kombi, sumiu a Kombi, né? Acabou, né? Ainda tem projetos assim. E o Z8, cara, o Z8, F100, Doge, Maverick, Landauzão, aí tem. Cara, vamos começar mostrando esse Maverick aqui. Cara, isso aqui, ó, mano, parece um estúdio de fotografia, cara. Olha essa iluminação, olha esse carro aqui, o brilho que tá isso aqui. O que que tá acontecendo com esse carro aqui, Maverick? Conta pra gente. Cara, esse carro aí foi feito numa achatação e pintura muito bem feita. Dá pra ver. É um carro também de extremo bom gosto, bem classudo, né? Cara, que cor, essa cor existiu? Existiu. É o original da Ford? Aham. Cara, que carro lindo. Qual que foi o trampo aqui no cofre que você tava me contando? Cara, aqui, ó, como ele é 302, 6 cilindros e 4 cilindros, a gente fez a parte de abertura aqui, ó, toda essa parte aqui foi refeita, a gente colocou ela pra fora pra aumentar o espaço porque vem um big. Vai ser feito um big. E a gente é, cara, a gente é muito cuidadoso nessa parte estrutural. Dá pra ver. Pra manter como se fosse original. Entendi. Até toda, a maioria dos projetos que a gente faz, claro, tem o que vai, que sobe muito assim, mas a maioria a gente tenta seguir sempre uma linha de manter, pelo menos essa parte estrutural, de visual, original. Sem aprender muito, né? A gente otimiza tudo, mas a gente tenta manter o visual dela original. Como eu falei, tem os extremos, mas a nossa linha é esse padrão aí. Cara, o que que é? Por baixo, esse carro por baixo é zero, velho. A gente fez tudo, por baixo, interna, toda a montagem dele, ele veio todo desmontado pra nós, mas a pegada forte mesmo foi nesse cofre aí. Agora cabe o 408 tranquilo. Nossa. Cara, existe alguma especialidade de vocês aqui, que é o que você faz melhor, o que você gosta de fazer mais, ou você tá se jogando um pouco de tudo? Cara, a gente começou faz pouco tempo, né? Então a gente tá ainda meio que se situando aí no mercado, né? Cara, eu comecei na garagem de casa, era uma brincadeira. Sério? É, e aí o troço tomou a proporção. Cara, mas olha a proporção que tomou, mano. Meu Deus do céu. Quarto ano esse aqui? Quatro anos não é pouco tempo, não. Já é uma estradinha, né? Claro que... Cara, pra quem tá na colônia aí, né? Os caras falam bar, quem tá em Caxias aí é na colônia, né? Ah, é? Então a gente... É, quatro anos, cara, nesse ramo acho que não é muito, velho. É verdade, né? Até pra quem quer começar, velho, é complicado. Não é fácil. Comecinhos, primeiros anos, muito. Mas a gente vai, cara. A ideia agora é construção, né? Entendi. Construir carro do zero? Construir. Não digo do zero, mas a gente pegar um carro, tipo uma velique, montar uma suspensão traseira, uma suspensão dianteira, sabe? Otimizar o carro. Entendi. Deixar ele moderno, atual, bom pra estrada, bom pra passear, bom pra rodar. Até o classudo também, um carro carburado, cara. O cara fazer um troço com um freio legal, uma suspensão, bala, sabe? Bom de usar. Um acabamento legal, isso aí. Um carro usual, total, cara. Total. E o Opala? Opala é unânime, né, cara? No Brasil inteiro o pessoal ama, vai ter Opala pra sempre, não tem jeito, né? Até todo mundo pega no meu pé porque eu sou dojeiro, né? Você é dojeiro mesmo? Sou dojeiro. Mas não adianta, é cachaça, né? É cachaça. Os caras pegam no meu pé por causa do Opala. Por que não faz tanto? Por que não gosta tanto? Não, não sei o que. Tu fala dos dojes aí, mas a oficina tá lotada do Opala. Cara, mas é um puta carro, não tem o que falar. Ah, é legal, cara. Eu sempre falo a mesma coisa, cara, qualquer carro, se tu montar bem montado, velho. Ele vira um puta carro. Ele vira o carro que tu vai ficar três horas ao redor do carro conversando sobre o carro e tu não vai terminar o assunto, velho. É verdade mesmo. Então independente do carro que for, cara, se for um carro bem montado, não tem, não precisa. Aqui vai fazer o quê? Total. Tudo? Tudo. Ah, vai zerar ele. A gente vai mudar de cor, aspirado, coletor, freio, suspensão, parte de baixo zero, tudo zero. Tudo zero. Que legal. Esse é um carro padrão, tudo que dá a nossa aí. Legal. Carro bom, né? Carro já é bom, né? Dá pra ver, bem original. Vamos mostrar o interno aqui, que é um carro que já foi feito, né? Várias mãos já deve ter feito, né? Já foi feito, né? Dá pra ver. A gente vai desmontar ele e vai fazer inteiro. Legal, hein? O cliente vai mudar de cor, parte interna aqui a gente vai mudar tudo, cara. Pô, o carro é bom, velho. Caramba, olha. É um carro bem legal, bem íntegro. Que cor vai ser? Cara, eu não sei certo o nome, mas é um azul. É um azul que saiu no ano dele, é. Com a interna marrom. Legal. E o vinil marrom também. Bonito, hein? Seizão, aqui vem 3 Weber, coletor, parte elétrica toda limpa, escondida. Ah, é o padrão que faz hoje, né? Bonito, limpo. Os parafusos também a gente faz tudo niquelado. O que é niquelado? Níquel, cara. É como se fosse um cromo, só que ele tem uma resistência maior. Aqui é tudo níquel. Ah, é? Olha aí, galera. Que legal. Esse aqui é um chassi de F1000. Eu ia te perguntar, o que é isso aqui? É uma F197, cara. F197. Seis cilindros. Caramba, zero. A gente otimizou o freio. Um jogo de roda legal. Olha que louco. Suspensão. Vai montar aqui em cima uma F1000 mesmo diesel. Uma F1000. Não, gasolina. Gasolina? É. V8. Seis cilindros, original. Seis cilindros, a original dela. Legal. Aqui até tem a opção de ir para V8, né? Desde os coiotes modernos aí. Até os 302 injetados. Se o cara quiser ir para manter um padrão de ano. Dá para otimizar para o moderno. Mas o cliente preferiu manter ela original. Legal. E aqui do lado? E esse aqui? Cara, esse aí é um projeto que veio de São Paulo. Ah, é? É, veio de Sampa. Nunca viu o cara. Sério? Nunca tinha nem visto a caminhonete, nada. Que louco. Cara, muito gente boa, cara. Até acho que foi por isso que a gente topou em fazer. Foi um dos primeiros projetos que a gente pegou de fora, sem olhar, sem conhecer. No escuro. No escuro. No escuro. Legal. E a princípio era para ser uma F100 V8 originalzinha. Uma suspensão um pouquinho baixa. E alguns detalhezinhos a mais. Um crovo, um friso. Essa parte aí. E no fim que os caras até colocam a culpa em mim dos projetos. Tomar outra proporção. É, um pouco a mais, né? Mas aí a gente, cara, tudo que for possível a gente vai melhorando, né? Então, cara, a Elza hoje, que é o nome da caminhonete aí, saiu o 292, veio um 410. Que é um big block aspirado. Até depois a gente vai passar nele. É um dos que tá ali no chão? É um dos que tá ali. Ah, legal. A gente passou por esse motor. Suspensão dianteira, então, duplo A, ó. Feito no Brasil essa suspensão aqui. Ó, que legal, cara. Setor de cremaleira já moderno e hidráulico. Olha isso. Freio a disco, ó. Nossa. Na traseira a gente projetou uma 4link. Uma 4link com goiô, freio a disco também. Essa não tá ainda na... Vai montar. Vamos montar ainda. Cara, isso aqui também é um negócio que a gente é bem chato nessa parte. Por quê? Porque tudo que não vai ficar aqui, que não vai ser mais usual no carro, a gente remove. Então, tipo, que nem aqui a gente tem todo o suporte da suspensão original. Tá tudo lá. Tá tudo aqui. Legal. Cara, a gente arranca tudo fora, fecha a furação, limpa todo o chassi. Ah, legal. Fica só o que precisa. Legal, boa. Fica, cara, dá livro de peso, estrutura melhora bastante. Então a gente cuida bastante desses detalhes aí em todos os projetos. Independente do que quer, a gente faz esse detalhamento em tudo. Desde a desmontagem, seleção de parafuso, se tá diferente a gente troca e bota sempre igual. Qualidade, hein? É, a gente mantém esse padrão em todos os projetos, todos. Michael, vamos aqui logo, porque eu acho que a galera deve estar mandando dúvida para ver, cara. Deve dar um orgulho disso daqui, meu amigo. Dá uma olhada nisso aqui, brother. Conta para a gente, cara. O que aconteceu com vocês aqui, velho? Isso aqui, velho, é um dos porquês de existir a Southie hoje, né? É mesmo? Isso aqui, cara, é um projeto de um amigo meu. Hoje o cara é meu irmão, vamos dizer assim, né? A gente fala mais eu e ele do que com as mulheres, né? Sério? É. Então a gente, isso aqui é a caminhonete dele. Que caminhonete que era ela? O que que ela era? Ela era uma F100 original. 848. É. Com uma carroceria de madeira. Ah, nossa. Era um carro que carregava lenha aqui. Aqui da cidade? Aqui da cidade. Nossa. Carregava lenha e aí ele comprou com a ideia de fazer V8, né? Fazer V8 pelo motor até. Então é um motor bem difícil de se ver hoje, né? Esse é um 460 Big Block. Ele já tinha ou vocês que colocaram? Cara, não. Foi colocado depois. Certo. Foi colocado depois. 460? 460. 460 Blower. Agora a gente fez um upgrade aí. Ele era carburado, ó. E a gente fez ele... Injetou. Injetado. 2 rola. E uma Coltech, né? Controlando. Pra gerenciar. Isso aqui, que nem te falei, é mais pelo uso e pra otimizar o sistema do que ser um troço moderno. Entendi. Então a gente otimizou ela. Entendi. Porque é um carro, cara, é um carro que se tu fosse aquele Caxias, tu ia ver ela numa quarta-feira. Legal. Tu ia ver ela numa sexta de noite. O cara usa mesmo. Usa. É um carro de uso. De passeio. De uso. De passeio. E quando dá uma fofinha, a gente dá umas pegadas. Caramba, cara. E essa grade? Essa grade aí, linda? Não. Não, né? Cara, essa grade aí, quando eu comecei, né? Tu sabe que os caras, no início, todo mundo chama o cara de louco, né? É, lógico. Essa grade era zero, era zerada, cromada, cromada não, polida. Polida, é. Ou normal. Polidona, original. Bonitona. Deu isso pra ele, cara, tua caminhonete fosca, velho, não vai combinar. Merece uma grade. Não vai combinar. E o para-choque tem que ser cromado também. Verdade. Então, tipo, pra gente manter a grade cromada, tem que vir outros detalhes cromados, né? Verdade. E aí a gente foi pra essa ideia do fosco, acetinado aí. No carro todo. Puxando um titânio, um grafite, essa ideia aí. Até pode ver que tá para-choque, a grade, maçaneta, esbelho. É, a gente trouxe todo esse detalhe do cromado inexistente, aí a gente passou pra esse... E a mecânica, cara? Nossa, isso aqui deve ter dado um trabalho. A gente tá diante aqui de um projeto milionário ou não chega tanto? Cara, eu acredito que nos dias de hoje ainda não cheguem. Mas é... Quase. Se ficar... É, cara, no Brasil o cara tem que querer muito. No Brasil tem que querer muito, cara. Tem que querer muito. Verdade. Eu nem sabia te dizer hoje o que tem de investimento aqui. Eu acho que nem dá nem pra mentirar. Se for naturalizar, eu acho que a gente vai... Já tem cabelo branco, né? A gente perde. Até que o dono dela é careca, né? Mas acho que não é por causa do carro. Verdade, mano. É meio punk hoje em dia, cara. De valores, assim, é bem... Tá difícil mesmo. Olha a tala disso aqui. Olha os pneus Mickey Thompson zerados. Cara, justíssimo ali. Isso é o projeto final? Ela tá pronta aqui? Ou ainda tem coisas que vocês talvez vão alterar, vão mexer? Não, não. Projetos assim, cara. Não acaba nunca. Nunca vai tá pronto. Sempre vai ter alguma coisinha a mais pra fazer. É? Sempre tem um... Até porque, assim, ela foi dada pronta há uns três anos atrás. Ah, pode querer. E todo ano que passa a gente vai otimizando alguma coisa. O que ela tá fazendo aqui hoje? Cara, hoje ela veio pra gente finalizar a parte da injeção, a injeção eletrônica e alguns detalhes na interna. Até isso aqui também foi feito lá na garagem da minha casa, né? Nossa, sério? Então a gente tem uma roll cage aí camuflada, vamos dizer assim, quase nem dá pra ver, né? Não, mas porra... Funcional. Até vamos ligar ela aí, deixa eu te mostrar. Deixa eu mostrar o painelzão lá, depois a gente faz um takezinho dela ligar. Você consegue dar partida no motor também? Sim. Nossa. Cara, só a gente não consegue acelerar muito. Não, não, só a lenta dela. Dá um chego aqui, ó. Deixa eu ver. Cara, que carro fantástico, olha a tala disso aqui. Quanto tá de tala aqui, 10? Ela tá 10 com pneu 380. Nossa. Mas a gente tem um jogo novo pra ela. É, eu vi ali, eu vou mostrá-la. Ela tá 13 com pneu 390. Nossa. 295. Cara, a interna também, ela é bem classuda, vamos dizer assim, tirando agora a parte da Aflotec, né? Ah, deixou o painel. É, então aqui a gente tem a Aflotec central, ó. Nossa. As duas sondas e a 550 aqui no meio. Que tesão, cara. Cambio automático. Seu automático? Sequencial, aham. Pode crer. Aqui a gente tem que fazer os funcionamentos do line lock, do pre-corte, a gente tá finalizando ela aí. Entendi. Legal. Tu viu que é um detalhezinho legal, ó. Olha só. Ela é azul até aqui e daqui pra dentro ela é preta. Tudo preta. Então a interna, quando tu fechou a porta, quer ver? Pega daqui. É inteiro preta. Ela fica toda preta. Escurona. Escurona. Escurona, ó. Verdade. Isso também é alguns dos detalhes que a gente cuida bastante nos projetos que saem daqui. Nossa. Detalhes, né, cara? Fazem toda a diferença, né? Um grande projeto se faz com pequenos detalhes. Exatamente. A partida dela vai ser agora ou depois? Acho que depois, né? Tá bom. Vamos mostrar aqueles motores no chão? Esse aqui agora vai ficar meio... É, fica amor. Aqui também, cara, é um detalhe legal, ó. Chapão? É, o chapão, normalmente elas tem chapão polido, né? Uhum. E aqui a gente fez... Ah, foi pro preto, né? Ó, o detalhezinho preto aqui. Ah, em volta. O chapão preto e só a letrinha. Pode crer. Querendo... Aqui a gente não pintou, né? Mas ele lembra o mesmo tom. Então tu tem a traseira aí dela... E pra dar uma acendida, né? É, fica um troço bem harmônico. Cara, isso aqui tá maravilhoso. Que escolhas, cara, de extremo bom gosto, velho. Que é isso? Cash tank. Cidade inteira conhece o carro, né? Conhece. Que nem a gente falei, é... Cara, a gente usa. É isso aí, né? É um carro de uso. Diferente dessas C10 que a gente já vai falar dela. Que isso aqui é bizarríssima também, mano. Que que é isso? Eu vou te dizer, se o cara tiver um pouquinho de paciência, que dá também, né? Também dá, né? É, isso aí. Não pode ser ansioso. Mas tem que ter cuidado. É, isso aí. Você não pode ser... Vamos aí, vai. Conta aqui pra mim. Cara, isso... Tem que sair com o tempo do projeto, né? Aí, pessoal. Se você perde bastante tempo no Instagram vendo o carro, provavelmente você já viu essa picape por aí. E aí, conta pra gente, Michael. Qual que é a ideia desse projeto aqui? Ah, esse projeto aqui é do Doug. Todo mundo conhece o cara. O cara loucão aí. Essa caminete era dele. Sim, sim, sim. Ele andou bastante tempo com ela. Não é mais dele? Não é mais dele. Não é mais dele. Não, vendeu. Fez a venda. E ela veio pra cá pra gente finalizar. Finalizar o quê? Cara, ela era um carro de uso intermediário também em pista e rua, né? Ah, é? É. Não que nem a gente falou aí, a gente comentou. Ela não deixou de ser um carro de rua. Claro. Só que agora ela tá mais um Pro Street. Pro Street. Então é um carro de corrida que pode andar na rua. Ela não é um carro de rua que pode andar na pista. Pode ver. Então aqui, cruzada, ó, um LS moderno, né? Esse carro é de um Corvette 2012, se eu não me engano, tá? Corvette 2012. Biturbo, duas turbinas. Essa parte aqui quem faz é o Doug. Legal. Parte da mecânica aqui é ele que vai fazer. Legal. E a gente tá fazendo toda a parte estrutural. Suspensão, freio, caixa de direção, a montagem do carro em si. E isso dá trabalho, né? Dá trabalho. Não é isso? Ainda mais num carro desse, cara, que tu tem bastante ângulo a ser respeitado. Entendi. Medida. Entendi. É um carro que a suspensão é toda cromomolibdênio, ó. O que que é isso? Cromomolibdênio é uma liga de aço mais leve. Olha que legal, velho. Então aqui é tudo molibdênio, ó. Molibdênio aqui, aqui. Essa parte aqui também. Aqui é aço normal, mas aqui é tudo molibdênio. Ele é mais assistente e mais leve. E muito mais durável também, né? Aqui é tudo gringo, cara. Peça toda gringa. Era exatamente isso que eu tava pensando. Tudo gringo. Isso que eu queria te perguntar. Isso aqui é bem nível, não só dos gringos, mas das melhores oficinas dos gringos. Porque tem gringo que não faz isso. O cara que anda na arrancada lá usa isso aqui. Legal. Usa isso aqui. Que louco, hein, cara. Aqui a gente tem um kit Strange de suspensão de co-over. Na adianteira ele usa Mac Pearson, né? Que é a torre embutida já no montante de freio e eixo. Então aqui a gente tem o Mac Pearson, ó. Com a torre aqui, Strange. E toda a parte de suspensão é tudo Strange. Nossa. Até aqui a gente tem um, ó. Esse é um co-over que a gente vai usar na traseira, cara. Olha, olha como vem pronto, velho. Tem as regulagens aqui. Nossa. Isso aqui é o que se usa lá fora, cara. Praticamente plug and play. Sim, plug and play. Chegou, montou. Faz o suporte. Não tem muito. Faz o suporte. E até isso aqui, o Doug encomendou específico pra ela. É esse carro. Então ele manda a libragem, tudo específico pro carro, né? Já pensado, né? Já pensado pro carro. Isso aí. Legal. Eu sei que é meio ruim ficar te perguntando isso, não precisa ser específico, nada. Em termos de valores assim, tá praticamente parecido a C10 com a F100 ali ou a F100 ainda passa? Cara, digamos que parecido. Parecido, né? Bem parecido. A C10 aqui tá com coisa demais, velho. Aqui eu acho que passa um pouco, porque tem suspensão dianteira, suspensão traseira, tem toda essa parte que é tudo peça importada. Não que a F100 também não tenha, mas a F100 ainda tá no uso de rua, então a gente tem bastante coisa original nela ainda, sabe? E aqui a gente não tem mais nada original, só o chassi, cara, olha dentro. A gente tem só o chassi e o resto é tudo, a parte tubular, feito tudo pra pista. Então é um carro voltado bem pra pista. Claro, se o cara tiver uma paciência. Se ele não for ansioso, dá pra ir dar uma volta na rua. Dá pra ir no mercado comprar algumas coisas. Cara, chega aí, porque eu não quero deixar de mostrar essa parte da oficina, que isso aqui é muito legal. Tem dois ambientes ali, sala de reunião, escritório aqui. Aqui tem esse painel muito louco aqui. Cara, legal demais. E essas rodas aqui? Aqui as Magno, normal, ok. Mas quando a gente chega aqui, meu amigo, olha isso daqui, velho. É isso aqui que vai pra F100? É essa que vai pra F100. Caramba, velho, que louco. Uma Race Stark, velho. Olha, cara, uma é leve. Não, isso aqui é palhaçada. Parece que tá pegando um copo, velho. Olha, muito leve. É uma Race Stark americana também, né? É um jogo leve, funcional, porque a gente precisa ali e o cara tá show de bola. A gente tem Mickey Thompson, 29,5. Deixa eu só me lembrar aqui. 29 por 15,5, hora 15. Ele é um pneuzinho bem... Até quer ver? Vamos fazer uma comparação aqui. Ele tem o 15,5. Pelo amor de Deus, mano. E aqui a gente tem um 295, ó. Nossa, olha a diferença, cara. O Cobra cobra 295. Que já é monstruoso. Já é um pneu bem legal. Tem bastante gente que usa, né? É, eu vou te dizer, isso aqui, cara, pra depender do carro, já é complicado. É. Um Opala não cabe. Já fica difícil. O Dodge não cabe. Uma Verick, cara, cabe, mas tem que ter uns ajustes bem finos na suspensão ali. Isso aqui... É mais pra picape, né? É. Os Cobra vai bem mais picape, né? A gente usa bastante em C10, F100. Carro... Não precisa exagerar em pneu muito maior que isso em carro, né? Cara, não faz sentido, né? Eu vou te dizer. Ué, legal. A gente tá com uma lista grande de espera... De gente querendo colocar. Em Opala. Cara, galera... Os Opaleiros são loucos, cara. Mano, os caras são de larga. Pô, a gente fala dos Fordeiros, que é V8ão, que não sei o quê. Os Opaleiros... Fala dos caras das F100, que os caras betremotorzão. É. Dos Dogeiros, cara. Mas os Opaleiros são loucos, cara. Sério. Os Opaleiros largam o carro aí, corta tudo, pau, bota o pneuzão, suspensão. É, cara. Quando vê, tá turbo, aspirado, cara. Seizão, né? Os Opaleiros são loucos. É verdade. Os Opaleiros são loucos. É, já é de anos que eles ganham. E a diferença dos... Muitos, nossa. Que diferença gigante. Maravilhoso, cara. Isso no F100 vai ficar bonito. Vai ficar cromado mesmo no F100? Cromado mesmo. E aí põe as iguais na frente? Sim, tá vindo o jogo da dianteira. Pneu e roda. Por que essa decisão de tirar aqueles e colocar esse aqui? Cara, a gente tá com um grande problema. Não que não tenha, tá? Mas a gente tem um grande problema no Brasil, que é do custo das peças feitas aqui. Que nem ali, a gente consegue fazer uma roda. Uma roda tala, que nem essa aqui, é tala 13, né? Pra colocar lá. É, a gente consegue fazer uma tala 13 pra colocar lá na traseira. Lata 12? Eu te perguntei, né? Lata 10. 10? É. A gente consegue fazer. Só que aqui, cara, a gente tem a pressa de monta lá. Entendi. E pelo menos tudo quase o mesmo valor. Entendi. Então a gente preferiu importar aquelas ali. Mais fácil. Mais fácil. Que nem eu falei, não que não dê pra fazer. Claro. Mas ali era bem mais na mão. Facilitou, né? Porque a gente desenvolveu uma roda 13. Entendi. Então já veio aquele... Mostra pra gente o que tá... Olha isso aqui. Nossa senhora. O que é isso aqui? Aqui a gente tem o motor da dona Elza, então. É esse aqui? Esse aqui. Que motor é esse? Esse é um 410. Nossa, que legal, cara. É um motor bem difícil de achar. Ele é da linha do 390. Pode ver que a parte do coletor de admissão dele é bem larga. Nossa, que grande. Comprou nos Estados Unidos? Aqui. Comprou aqui? Aqui. Um achado, né? Cara, que achado, hein? Olha que coisa linda. Que dificulia. O motor aqui, a princípio, é tudo original. Tem só um comandinho. E agora a gente vê em quadrigete, filtro, tampa. Cara, é tudo importado, velho. Não tem nada aqui. Pra finalizar, fica legal, né? É, tudo importadão. Muito bom. Aqui o 410, que é o que vai nela agora. E lá é o 292, que tava nela. Ah, esse é o que saiu dela. Esse é o que saiu dela. Pode crer. Esse motor aqui até vai à venda agora. Ah, é? É. E esse motor é um que a gente fez a pintura. E agora a gente vai fazer a montagem dele. Motor bom, zero. Zero. Esse motor é zeradão. Podemos falar aqui de mais ou menos de valor, quanto ele vai valer? Cara, esse motor aqui, como foi feito tudo, foi feito zero. Zero. É. Foi feito zero. Volante foi revisado, feito retífica. Embreagem também. Tampa de válvula, filtro, carburador, é tudo zerado. Que legal. Tem o kit de polir aqui. Esse kit de polir é bem legal, cara. É bonito, né? Porque a gente tem aqui compressor do ar-condicionado. Aham. Um alternador moderno que carrega bem. A bomba d'água, mantém a original, né? E aqui a gente tem a parte do hidráulico, ó. E aqui é onde vai... Tudo no mesmo... Tudo no mesmo carro aqui. Que legal, velho. Billet, né? Tudo usinado. Aham. Que é um negócio bem legal. Aqui depois vem... Aham... Distribuidor novo. Vela, cabo, junta, tudo novo. Ah, então aqui a gente tá falando de alguns poucos milhões de dólares aí, de reais. Vai... Mais de cem pau, né? Esse aqui? É. Ou nem tanto? Cara, até que não, porque é um 292, sabe? Não dá pra tirar. Se fosse um motor, um 454, sabe? Um troço mais pra performance. Esse motor a gente não tem muita performance dele. Não dá pra fazer muita coisa nele, né? Esse motor aqui é na casa de uns 25 pila hoje, mais ou menos. Pronto. Se não cem pau, chutei mal. Mas é que tá tão bonito aqui, velho. Esse aqui não. Esse aqui já sobe um pouco mais. Esse aqui é mais. Quatro. Cara, esse motor também tem uma história muito bala. Eu fiquei sabendo até depois que ele chegou pra nós. Aham. Esse motor vai ser usado também num projeto que a gente tem em parceria com o Doug. Ah, é? Que é a C10 do lado lá. Aham. Depois a gente dá uma passada e vê ela. Então a gente vai usar aquele jogo de roda ali. Aquele com os BF. Foi. O carro é praticamente original de visual. Mas a gente tem uma suspensão bala, um freio bala, um motor muito bala. Então a gente tem um conjunto muito legal. Cara, o padrão de vocês é tudo do bom e do melhor. A gente tá otimizando, né? Cada dia que passa, passa adiante aí. Esse motor aqui, cara, tava na lancha que era do Ayrton Senna, velho. Ô, louco, motor de lancha do Senna. Esse Chevrolet, cara, ele é um 454, né? É um big block Chevrolet. É violento, isso aqui é violento. É violento. É um motor bem legal. Isso aqui já é, meu Deus. E foi usado bastante em lancha. Foi usado bastante em lancha. É isso, mano. E esse motor aqui era de uma lancha que é do cara, velho. E motor de lancha geralmente é o motor já mais violento dele. Lancha do chefe. Nossa, era dele, velho. Era dele, velho. É. Vai dar uma arrepiadinha, né? É, lógico. E aqui o 410 da Elza. Legal. Aqui então é a nossa parte de montagem, né? Que legal, velho. Olha o visual da oficina, velho. Toda a montagem de motor, suspensão. A gente faz aqui. Cara, a gente tá ainda estruturando a oficina. Vai longe. Trabalho, né? Vai longe. Como é legal. Mas uma hora vai, uma hora tem que ficar pronto, né? Cara, eu tô louco pra gente chegar ali e ver mais coisas. Porque o Dart Remy ali, ou o Remy Dart, chamem como vocês quiserem. É a coisa mais linda do mundo. Aquilo me chamou muita atenção no Instagram da vida. Vi aquele carro. Quando eu vi que era aqui, fiquei doido. Falei, não acredito que a gente vai filmar esse carro. Olha ele ali, a gente já vai chegar nele. Essa é a C10 que tá desmontada? Essa é a C10 que vai o 454. E esse motor aí? Esse? É o Chevrolet Brasil? É. Vai à venda depois também? Ou vai guardar? Ah, eu acho que vai guardar. Vai guardar, né? Acho que vai guardar. Ninguém quer o motor desse hoje em dia. Vai guardar. É, aqui também. Ó, carro zero, hein, mano? É, inteira, cara. Caramba, que carro zero, velho. Se tu ver, pela estrutura aqui. A cabine já foi pra chateação e pintura. Ah, é? É. Mas, cara, se tu olhar o padrão da caçamba... Nossa, zero. Cara, como tem picape zerada aqui no sul, né? É impressionante. Tem muito carro bom aqui no sul. É, foi muito usado pra trabalho na colônia, né? Mas acho que vocês cuidam dos carros. Vocês não detonaram os carros mesmo trabalhando. Porque a gente vê muita picape que trampou e a picape boa. Tem bastante carro legal. Galera do sul sabe cuidar das coisas. E ainda tem. É, ainda tem. Se garimpar, tem, né? Ainda tem. Se garimpar, acho. Aqui é um projeto legal também, cara. Verdade. Projeto bem legal. Big. Parte de arrefecimento. Rodou, novo. Roda legal, baixinha. Bonito. Bem classudo, bem... Demais. É um projeto que a gente gosta de fazer. Ah, imagina. Cara, vamos entender o que que tá acontecendo aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Nossa senhora. Que carro que é esse? O que que tá acontecendo aqui, mano? Ai, ai, cara. Isso aqui é... Muita gente veio atrás de você por causa desse carro? Bastante. Vou te dizer que é melhor a gente dar risada que chorar. Por quê? Cara, isso aqui não tem fim. Isso aqui sim não tem fim, cara. Isso aqui, cara, tu tá louco, velho. Sério, mesmo? O que que aconteceu? Você tinha um dart e começou a resolver fazer? Eu tinha meio dart. Ah, ele já era metade. Ele, na verdade, era inteiro, mas nada funcionava direito, né? A gente chega na metade otimizando ainda. Entendi. Então a gente tinha um 318 que fumava, que não tinha compressão, enfim, o motor pra trás. Pode crer. A gente não tinha suspensão dianteira, não tinha suspensão traseira, não tinha eixo, não tinha câmbio. Nossa. Tipo, tudo pra otimizar, né? Não tinha nada. É. Funcionava, mas era do jeito dele. Entendi. Então a ideia aqui foi otimizar o carro de parte mecânica, né? Então a gente começou, a primeira ideia inicial era um 360, que é o da Cherokee 5.9. Pode crer. Então a ideia era usar um motor desses primeiro e otimizar freio, tanto dianteiro quanto traseiro. Você queria usar? E montar o carro. É, isso aí. Você queria ter o carro e usar o carro? Então a ideia era usar o 360, trocar o coletor de admissão e colocar um quadrajet. E a ideia era isso aí, otimizar o carro inteiro, inteiro não, né? O freio e o motor. E aí apareceu o 360, do 360 apareceu esse motor que a gente tá usando hoje. Que motor? Esse é um Remy 5.7, de um Dodge Challenger 2010. Tá aí? Que é a primeira, tá aqui. Dá pra gente ver? Claro. Esse é a primeira linha que veio dos Remy acessível, vamos dizer assim, né? Olha aí, meus amigos, isso aqui é o paraíso. Não. Tipo, essa capinha não é dele. Quando eu peguei ele veio sem capa. Caramba. Mas a ideia é usar assim, limpão. É, bonito esse motor. A gente vai desmontar, pintar de preto. Tá bom o motor? Tá bom, zero. Não vai fazer nada, esse motor aí não tem um erro, né, velho? Não, não. A quilometragem baixa, quando a gente pegou. Nossa, que sonho de carro. Mas e aí, o que que falta? Vai fazer, não vai fazer, tá parado? Porque você tá colocando, ó. Cara, isso aqui, isso aqui, tá parado. Ô, Maicon, a frente inteira é fibra? Fibra. Capô. Eu sei quem é esse fornecedor aqui de fibra, eu tô ligado quem é. Gente boa, cara. Luiz, se corda aí. É isso mesmo, o Cebola comprou uma... Cara, isso aqui, velho. O acabamento das peças do cara. É bom demais. Tanto capô, paralama. Ele faz porta, tampa traseira. Dá pra ver. O troço é zerado. Ah, e aqui... A grade, né? Cara, todo mundo que faz Dodge no Brasil. O GTS. Grade do GTS. Grade do 426, sinaleira do 426. Não, velho. Você vai manter essa? Grade do Brasil, brasileirão mesmo, velho. Mas um carro mesmo, velho. Grade de plástico, a grade que ninguém quer. Grade zona de plástico, sinaleirinha original ali, para-choquezão original. Que louco. Só que aqui daí, quando apareceu esse motor... Olha isso aqui, velho. Freio dianteiro já não servia. Ah, então você vai ter que já colocar tudo no... Traseiro já não servia. Então a gente fez um projeto de construção. Entendi. Então agora a dianteira a gente tem duplo A, com coilover. Olha. Freio Brembo. Nossa. De 330 milímetros. Na traseira a gente tem freio a disco. Caramba, o carro todinho atualizado. Todo atualizado. Ford Link com coilover. Nossa, que tesão. A gente veio o câmbio de quatro marchas, 260. Um câmbiozinho legal. Legal. Esperto. Esperamos que aguente o motor. Acredito que sim. Ah, aguento. Cara, a altura do carro vai ser essa mesmo? Vai ser essa. Vai ser essa. Meu Deus, mano. Olha isso aqui, galera. Olha a tala. Quanto tem de tala ali? Isso aí é 12. 12? É. Com o mesmo período que a gente faz a gente sem uso. Por 29 por 15 milímetros. Nossa senhora. Olha o taladíssimo, cara. Que absurdo. Tá bonito demais isso aqui. É bonito. Meu Deus. Isso aqui, cara, é um carro que eu quero fazer de uso diário. Isso que eu ia te perguntar. Qual que é a proposta? Uso diário. Passeio, estrada, dá pra usar mesmo? Tipo assim, cara, vamos ir, a gente tá perto do litoral, vamos ir pra praia, vamos. Aqui é perto do litoral? Sim. Quanto tempo dá? A gente tá a 150km, mais ou menos. 180km. Tá perto, velho? Isso é litoral sul? Rio Grande do Sul mesmo? Que praias que tem? Torres. Ah, Torres. Cara, na verdade a gente tá perto de Santa Catarina também, né? A gente tem Torres. Cara, Torres daqui dá 200km. Eu fui pra Torres uma vez quando eu vim aqui. Dá 200km. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô curioso, nesses bancos aqui, qual que é a ideia? Vai ser isso aqui ou tá aí só pra montar? Não, não, ele tá aqui só pra gente fazer suporte. Chega aí. Depois a gente desmonta ele. Mas a proposta é essa? Vai ser esse banco? Vai ser esse banco. É mesmo? Cara, esse banco é legal, porque ele é um banco moderno, né? Só que a gente consegue tirar esse visual moderno dele. A gente consegue fazer um visual mais clássico. Você vai mudar o padrão. A gente tira a capa, faz a capa nova. Legal. Mas a gente tem regulagem de altura, pra frente, pra trás, sabe? Pra cima e pra baixo, então... E mais conforto e mais segurança também, né? Na verdade eles estão aqui pela segurança. Só que... Porque eu não queria botar um banco concha que fica muito... Que é demais, muito travado. Prefiro um troço mais tranquilo. Isso aí. E esse banco aqui é um banco que casou. Não é o ideal, tem gente que não gosta daí. É por isso que eu te perguntei. Realmente legal a explicação e realmente, cara. Como é que ele me bater aí, mas... É, não, eu sei. A galera não perdoa. Mas, cara, isso tá com cara de confortável. Não tá gritante. Remove o couro. Esse é original. Legal. Faz um couro mais clássico. Isso é banco do quê? Banco de Jetta. Banco de Jetta. Não, é muito louco, vai ficar legal. Vai ter a regulagenzinha aqui. E outra coisa. Quem tem Dodge, velho. Não para no banco. Não, olha aqui. Nossa, levinho. E até a ideia do carro hoje é o alívio de peso no que a gente conseguir fazer. Mesmo porque você vai ganhar muito peso em outras coisas, né? Só de mecânico ali. A receita que a gente tá tentando seguir aqui é... 430 cavalos, mais ou menos, né? E pra pesar, 1.100 quilos. Só isso? Só isso aí. É isso que é ideia. Dá pra checar, né? Acho que dá. Dá. Cara, a gente... Que nem eu expliquei no chassi da Elza, a gente cuida muito dos detalhes, cara. Legal. Tipo, se o suporte não precisa estar ali, não vai ser usado pra nada, tira. Meu, é um grampo que segura um fio, ah, não tem nada a ver. Cara, não tá ali, não tem o porquê tá ali. A gente remove. E encontra muito isso nos carros antigos? Coisa que é desnecessária e tá lá e comum. Tem muito, cara. É, tem muito, tem. É verdade, cara. Cara, tem quem é o cara purista que quer um negócio original. Ah, isso é. Mantém. Não é o carro pra ele, né? É, mantém. É. Mas a gente faz também. A gente também tem os carros que é purista que é original 100%. Mas a maioria aqui gosta do negócio customizado. Gosta dessa pegada mais... Uma pegada mais race. Mais rock. Até a traseira, vamos mostrar pra vocês. Vamos, vou dar a volta aqui. Deixa eu ver. Quer ver, ó. Isso aqui, cara, foi tudo feito... Foi tudo feito... Pro alívio de peso e estrutura do carro. Então, olha como é que fica os pneus ali dentro, ó. Nossa. Então, esse foi o recorte que a gente fez, né. Porque no Dodge não cabe nem 295. Ele é que cortava o carro também pra caber o 295. E aí a gente mexeu já pra entrar, pneuzão até 15 polegadas entra aí. Caramba, cara. E aqui a gente faz toda a parte de chapa nova. Você vai construir tudo. Reconstrói tudo, frisadinho, tudo bonitinho. Tanque de nox embutido, stepzinho embutido. Tudo zero bala. A ideia do carro também aqui, cara, é um negócio legal. Como o tanque deixa de existir na parte de baixo do carro... Legal. Quando tu olha o carro de traseira, tu tem esse visual que vai pegar os pneuzão, os co-over em pézinho ali. Então dá essa cara mais esportiva do negócio. Vai ficar aparente. Isso aí. Aqui não muda nada. Original. A sinal era original, tudo original, o cara choque original. Cara, é muito louco porque você vai transitar entre a originalidade e coisa que você tá escolhendo aí visualmente pra deixar legal, né. E, cara, é que nem eu falei, é uma pegada que, tipo, de fábrica, poderia sair assim. Se eles fizessem um carro com esse motor. A ideia é isso aí, sabe? A gente estruturar o projeto e trazer a ideia do projeto pelo que ele tem de mecânica. Então a gente estrutura e dimensiona, né? Acho que é melhor assim. E dimensiona o carro pela mecânica que ele tem. Muito legal. Isso tá muito longe de um Remy Dart. Isso não tem nada a ver com um Remy Dart. Ele é um Dart em Remy que você tá construindo com as suas ideias no padrão que você quer, né, velho? Muito louco, velho. É bem baixo, cara. E é muito louco. Tem muita gente que não gosta de Dodge baixo, mas olha como eles rebaixados, socados no chão, fica muito louco. E aqui tem um negócio que tem bastante gente que quer me arrancar o resto dos cabelos. Ah, a galera não perdoa. Vai, deixa eu ver. Uma é por ter cortado o carro. Porque tu estragou. Aonde você cortou? Tudo cortado. Ah, cortou por dentro? Por baixo é tudo cortado. Túnel vai cortado até lá no câmbio. Cofre corta tudo, suspensão tira tudo. Suspensão com a barra, aquela, não tem mais nada. Não sobrou nada do carro. É, você tá construindo outro carro, né? Só naquelas barras, balança original, o quadro original, fecho de mola. Isso aí, cara, assim ó, uns 150 quilos tranquilo a retirar. Saiu? Saiu daí. Nossa, mano. A gente pensou a carroceria dele, deu o... não sei o número exato, vou te mentir. Mais ou menos, vai. 270 quilos. Só a carroceria aqui. Leve. Com alívio de peso já. Verdade. Claro, faltando montar a traseira ainda, né? Que legal. Mas a ideia aqui é os 1.100 quilos e os 430 cavalos aí, mais ou menos. Ó, cara, tá de parabéns, bom gosto, belas escolhas e ó, eu vou dar a minha opinião. Se a gente não tiver uns doges assim, cara, vai perder a graça, porque todos originais a gente já conhece. Tem que existir isso, alguém tem que fazer, cara. Ah, e um outro ponto que os caras também querem me pegar... Você tá sendo perseguido, hein, mano? Desiste, velho, levou esse carro aí, bota as rodas rally aí. Isso aí foi, cara, desde a oficina os caras dizem assim, bah, o cara não vai conseguir montar a oficina. Aí depois do Dodge, não, aquele louco lá com aquele Dodge lá, vai durar uma semana, vai ir pra sucato aquele Dodge lá. O cara tá até, não tá pronto, mas nós estamos indo. É no caminho, né? Os caras me pegam no pé por causa da pintura. Ah, não, porque tem que fazer o carro zerado. Sabe o que nós vamos fazer? Você vai deixar assim? Depois de pronto, velho, vou pegar um branco. Se duvidar até o que sobrar da 350, vem aqui, só tira o cinza. Vai manter ele assim? Puta, mano, aí agora... Realmente, agora se arrumou uma briga, mas pra mim agora ele ficou mais perfeito ainda, mano. Puta, eu mantei isso aqui? Preservar. Aí, quem tá falando que não é original, velho, o cara tá mantendo, pelo menos. Ó. Carro bom demais, coisa linda, velho. O que que é isso? Olha a altura disso, cara. Isso vai ser um sucesso, brother. Parabéns, mano. Que lindo, coisa linda, velho. Olha o cartão de visitas da oficina, velho. É legal. Ó. Ó. Maravilhoso. E a gente tá com uma medida totalmente fora do comum usado. Do comum, ninguém tem isso, né? Porque a gente vai, no uso dia a dia, a gente vai usar 295. Você vai trocar. A gente vai usar a Cooper Cobra. A gente vai pegar a estrada, você vai pegar... 295, isso aí. Que aqui é muita coisa. Então a gente vai usar 295 na traseira, e a gente vai usar um pneu 235 na dianteira. Caramba. Que é pro cara otimizar o carro em curva, frenagem, sabe? Porque, cara, o carro drag é bala. Pneuzinho fininho e tal, que consegue guiar o carro. Tu otimiza a puxada do carro. Legal. Mas aqui a ideia não é total isso, sabe? Entendi. Então a gente tá tendo um carro que tu consegue usar numa viagem... Se quiser colocar o filho, o velho, vai na banha... Meu, tô viajando, batei um track day hoje aqui, dá pra entrar? Dá. Cara, tira as coisas de dentro do carro, bota a mulher sentada, faz um shima, entra na pista e ó. Que legal. Derrete, essa é a ideia. Que legal. Pra gente ter um carro que... Que conseguir usar. Ah, até assim... 2025 tem uma viagem pro Peru. Hã? Nós vamos de doja. Vai com esse carro aqui. O cara é doido. Vamos de doja. Ó, vamos passar aqui rapidinho, só pra eu mostrar essas ratoeiras aqui. Cara, isso aqui é maravilhoso. O que aconteceu aqui? O que vocês vão fazer? Isso aqui, cara, é um carro que... Eu nunca tinha visto um feito um Hot. Olha isso, cara. Isso aqui é um Citroën 49. É um Citroën, brother. É um Citroën. Esse cara, ele é um motor dianteiro e tração dianteira. Até o nome dele é... Caramba, um Citroën. Como é que é o nome desse cara? Ele já tá com a tala gigantesca aqui. Esse aqui tá com a tala 15, cara. Nossa, isso é total pista, né? Esse é pista. Só que esse aqui é um cliente diferente que ele tem os troços pelo visual. Entendi. Ele não vai botar em pista. Não vai ficar andando, vai ter em casa. Mas ele quer ter um rote em casa, ele dá uma volta dentro do pátio e tal. Então aqui a gente tem dois Rousier. Esse Rousier é 16,5, cara. Ele é 32, 32 polegadas de altura. 16,5 polegadas de largura. Aro 15. Nossa. Roda 15. Roda a tala 15. 15 por 15. Meu Deus. Ó, parabéns aí ao proprietário. Que escolha maravilhosa. Que carro lindo. Mesmo que não saia pra rua aqui e não use, mano. Só de ter isso na garagem. Olha, olha a pátina natural do carro aqui, velho. Vai manter? Manter. Nossa, que perfeição. O cara vai deixar assim. A gente vai só refazer todos os suportes aqui que não tem mais, né? O cara vai deixar assim. Manter o farol original, toda a frente original. Não, cara, sério. Vidro, tudo. Vai manter o carro praticamente tudo original. Isso aqui tá bizarro. Isso aqui tá muito maravilhoso, mano. Nossa, você que vai montar tudo? A porta é suicida? Suicida. Olha só. Nossa. Ah, isso é legal demais. Você tá louco. E esse aqui deve ser do mesmo dono, né? Ou não? Esse aí... Não, não, não. É uma jardineira que você faz? É uma jardineira. É uma jardineira, né? É. O que vai fazer nela? Um rote. Legal. Um rotezão. E esse carro aí é meu e do Lucas da F100 Blower. É de vocês esse carro? É, nós. Ah, que legal. A gente tem dois desses. Que legal, mano. Esse aqui é um 27 Wood e a gente tem um 29 também. Mas pelo menos esse é 29 ou 30. Um sedã daí, quatro portas. Olha o visual disso, mano. Cara, isso aqui é um negócio que eu bolei. Cara, é carro hoje que é difícil ter acesso a esse tipo de carro. Ah, não tem. Então, como a gente tinha dois e é um projeto legal, o que eu fiz? A gente criou um esquema, tipo uma promoção, assim, sabe? A gente fez uma turma com seguidores da oficina. Legal. Para vir montar o carro. Ah, legal. Então hoje a gente tem eu, ele, mais cinco seguidores da oficina, que agora já são de casa, gurizada, show de bola. Cara, não poderia ser outras pessoas, né? Que demais. E a gente está montando o carro, a gente eu digo porque eu estou aqui na oficina, mas quem está montando o projeto são esses cinco caras aí. Que louco, mano. Então eles estão vindo aí na oficina, no sábado, e eles estão montando o carro. Que legal, mano. A ideia desse carro aqui também é V8, V8, 292, câmbio três marchas, Ford Link na traseira. Ele vai ser de madeira ainda? De madeira ainda. E a gente vai manter. Vai manter essa. Nossa. A gente só vai prender aqui, ó. Nossa. Estruturar tudo ele. Vocês vão deixar essas madeiras? Essas madeiras. Vocês são malucos, mano. Essa madeira. O bagulho vai desmontar inteiro. Olha que azeleira, velho. Essa madeira aí. Olha isso. Mandei a máquina também, que legal. Nossa, que fantástico, cara. Esse carro é bem legal, cara. Demais. Lateralzinha de lona, portinha aqui também. Olha. Insanidade, cara. O lantão original. Nossa, demais. Esse carro é bem legal, cara. Esse carro vai estar pronto, acho que em fevereiro, acho que por aí a gente já consegue finalizar ainda. Porto demais, velho. A gente monta e monta de novo. Monta de novo. Então esse carro já foi desmontado, já foi testado, tá tudo funcionando. A gente tá na parte de pintura de motor, câmbio, todos esses detalhes aí. E aí depois agora só faz a montagem. Então eu acredito que em fevereiro tá pronto pra gente ir. Que muito louco. A gente vai pra sábado do bandido com ele. A gente não, a cruzada, né? Ah, é? Vai, vai. Quando é? Tem data já? Muita gente me falou desse evento. Não tem, cara. Mas normalmente é fevereiro, cara. Muita gente me falou pra eu vir. Na última semana ali, dia 20. Arruaça pura, né? Cara, é louco. É mó loucura. É louco. Eu quero vir. É louco. V8, 6. Cara, é legal. É legal. Eu vou fazer de tudo pra vir. É legal. Tem que vir, cara. Eu vou vir. E a veraneio? A verana é um projeto de início só pra gente rebaixar. E a gente vai trocando ideia, vai passo a passo. Já vai mudando. Daí a gente mudou o jogo de roda, suspensão era pra ser uma, hoje a gente tá com suspensão a ar, suspensão a ar, roda 20, V8, câmbio automático. Vixe, animal. Forcei um pouco. Então hoje a gente tá com suspensão a ar, roda 20, V8. V8, câmbio automático. Animal, hein? É, projeto bem legal, porque também ele passou de uma customização comum, simples, pra um projeto de construção. Já virou um carro. Já tava um ano com ela aí, cara. Bastante, hein? Um ano. Bom, dentro aqui não tem mais nada original. Ficou o chassi só. Ah, é? A gente corta inteiro, ó. Nossa, cortou mesmo. Corta tudo. Mano, cara. Olha aí, ó. Nossa, que louco. Já tá com a suspensão traseira pronta, a dianteira pronta. Agora faz o fechamento. Vocês não têm dó dos carros, hein, cara? Mancada fazer isso, cara. Cara, é. A gente faz pra melhorar, né? Vale a pena. E melhora mesmo. Vale a pena. É, o proprietário às vezes chega aí... Fica com dó? Fica com medo. Estragaram o meu carro. Sério? Não, recuperam mais. Aí começa a ver, você vai explicando o que que fez, a melhora do carro. Não, depois ele desagradece. Não, agradece. Aí, galera, chegamos aqui, finalmente. De quem é esse carro aqui, Michael? Esse carro é de um amigo meu aí. Petruchio, cara. Todo mundo conhece aí, o cara bem louco. Gente boa pra caralho, né? Ele falou desse carro aqui no vídeo dele. Ele falou. Ele falou, eu vou lá gravar. Ele... Cara, amigo é pra tudo, né? Pato, resolveu com belazão pra mim no meu Impala, cara. Não, vamos fazer. Que carro que é esse aqui? Esse é uma... É uma Impala, é uma Caprice. Caprice. É Caprice, 6x7. É um carro bem raro também de se ver no Brasil. Muito raro. Mas o gritante aqui é... O motor, né? Ele te mostrou o motorzão lá? Ele não me mostrou e ele falou que ela é Blower, né? 572 Blower. É um big block com blowerzão. Cara, o troço vem aqui, ó. 572 Blower. Aquele que é até difícil enxergar pra dirigir, né? O troço vem aqui. É que nem o DF 100 lá. Que pena que não tá aí pra gente mostrar aí. E o troço nem passa do teto quase. A gente fica assim. É um cara do whisky, mano. Meu Deus do céu, mano. E ela veio pra gente fazer a melhoria na parte estrutural. Ah, é isso que eu ia te perguntar. Você tá fazendo... A gente tá fazendo toda essa parte aqui. Ela não tinha nada aqui, ó. Tudo podre. Tudo podre. A gente tá fazendo tudo como original. 67, ela é? 67. A gente faz toda essa parte aqui. Tanto a de cima aqui, quanto a de baixo. Tudo novo. Assoalho também. Olha o visual do carro. E ó, galera. Eu vou falar porque ele já me contou. Não vai pintar. O visual do carro vai ser isso. Você imagina isso aqui com um motor enorme, blauer, com essa pintura. O pneuzão vai fazer. Nossa, imagina o pneuzão que vai vir aqui. A tala monstra. Eu acho que vocês não vão aguentar. No final vocês vão pintar ela bem bonitinha. Não, não. Vai assim. Vai manter? Vai assim, vai assim. Olha aqui, cara. Esse carro era inteiro, podre? Deu muito trabalho ou não? Não, cara. Por ser um carro dessa idade aí, que provavelmente ficou muito tempo abandonado, vamos dizer assim. É um carro bem bom estruturado. Vem aqui, a gente vai fazer tudo assoalho. A gente já removeu, ó. Já faz o assoalho novo. Troca. A gente fez um detalhezinho lá na frente. E aquela parte do para-brisa lá. E era isso. Meu Deus, que caramba. Que gigantesco. Qual que é a proposta aqui? Passeio, né? Passeio com o motorzão ou vai participar? Cara, o Petrú que passeia com os carros diferentes. Ele gosta, né? Ele gosta. Ele gosta. Tu vê os carros dele lá e é tudo uns troços meio fora da... É, fora da realidade, né? Tá muito bonito. Cara, só para eu querer montar um troço desse tamanho... O carro em si já é um desafio. Com o motorzão, vai ter um lado. Tá louco, cara. E como que faz com diferencial? Tudo maior. Câmbio? Cara, é tudo. O câmbio, normalmente quando é um motor assim... Suspensão... Vai para o automático, para minimizar a quebra, né? Pode crer. E aí tu torna o fusível do carro diferencial. Esse carro aqui, provavelmente o fusível dele vai ser o diferencial. Ele está com dano na... 44. E aguenta? Aguenta. Aguenta, né? Aguenta. Então, 600 aí, 650, tranquilo. Galera, é o seguinte. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu estou louco por uma F100. Eu estou atrás de uma F100 faz tempo. E eu vi algumas F350 à venda na OLX Mercado Livre. E eu perguntei, fiz uma enquete, eu acho que do Instagram. E falei, galera, dá para fazer uma F350 picape? Cara, chego aqui, olha o que os caras estão fazendo aqui, meu amigo. Hein, Michael? Conta para a gente, cara. Cara, essa é a segunda já. Que você faz? Sim. Ah, é? Sim, a gente faz. Está aqui o carro, então, é isso? Essa é a segunda. Olha só. Está pronta, né? É só montar. Sim, pronto. A gente desmontou, a gente vai pintar ela por baixo, pintar a copa, depois ela vai para a chapação de pintura, que a gente não faz aqui, né? E depois ela volta para a montagem. Cara, a escolha das cores é uma coisa tão linda. Olha as cores que eles vão fazer. Branco em cima, cinza embaixo. Cara, isso aqui vai ficar muito maravilhoso. Olha isso aqui. E ali, cara, tem um detalhe, que o pessoal não costuma usar muito aqui no Brasil. É. Que eu gosto bastante. É. Que a gente puxa a DAS F100 americana. Legal. Como ela tem a parte do friso para cima branca, a gente vai ter capô branco, teto branco. A gente não vai ter aquela divisória de duas cores no teto. Sim. A gente vai ter toda a parte de teto branco, capô branco. A parte aqui também do friso para cima aqui, olha. Vem branco e entra para dentro da caçamba branco também. A gente vai ter o interno, o interior dela branco. Nossa. Então vem branco, com os detalhes cromados ali, aquela parte do painel. E a parte do estofamento a gente vai usar um marrom. Nossa, mano do céu. Com um xadrez cinza. Que é para lembrar a parte externa. Então a gente sempre cuida, cara, detalhes é o que fazem o carro. Visualmente isso vai ficar, já está, né? É, a gente é bem chato nessa parte aí. Olha que legal o friso aqui, o friso não há, o bump aqui, ele continua e faz um leve desenho aqui. Nossa. Aqui é legal também, olha. Olha aqui a estrutura da caçamba, cara. Aqui é legal, cara. Aqui é só, a gente é em comprida a caçamba, né? Pouca coisa, né? Porque ela está com muita cara de picape aqui, não ficou caminhãozão. Cara, isso aqui é a medida da long americana. Ah, ela ficou uma longa média. É 38 na dianteira, depois não vou me xingar. Pode crer. 38 na dianteira e 22 na traseira. Pode crer. Se não me engano é isso aí. Vou para a lana. A gente fez o para a lana no outro, a lateral nova. Aqui também a gente fez uma firulinha aqui, olha. Tem essa tampa aqui, olha. Com o pão de veículo. É, aqui a gente vai fazer um cervejeiro. Cervejeiro aqui, fechou. E o cervejeiro aqui, olha. Olha lá, mano. Não acredito. Depois aqui isoporzinho, fecha tudo em alumínio. Faz uma tampinha em alumínio também. Depois por cima aqui vai madeira. Ah, isso que eu ia te perguntar. Vai madeira. É madeira? É madeira. Quem olhar o carro vai parecer um carro original. Fechou aqui, morreu, é só a caçamba de madeira. Não vai dar para ver esse compartimento na parte de baixo. E aqui também tem a tampa central, olha. Ô louco! Então a gente também tem a tampa central para ter acesso na parte de baixo. Nossa, um compartimento gigante. A gente fez a dobradiça, tudo feito aqui, cara. Cara. Dobradiça, parte dos amortecedores não são esses aí. Tudo feito por nós aí. Nossa. É, tudo fechou. Pronto. Tá com a caçamba visual da mão. Isso que é animal, cara. Que demais. Olha as cores aqui, ó. Nossa, cara. Isso aqui também é um detalhe legal, ó. Quando a gente fala da construção do carro. Tu vem com o carro do início ao fim com um propósito, né? Toda a furação original que a gente não vai usar, a gente fecha todas, ó. Fechou? Fecha tudo. Por quê? Isso aqui é tudo para a gente manter o visual limpo depois. Entendi. Como a gente puxa a fiação elétrica, toda essa parte nova, a gente puxa tudo aonde a gente vai usar. Num lugar só. E tudo por um lugar só. Isso aí. Então a gente mantém aquele cofre limpo, aquele cofre bonito. Se faz desde o início. Verdade. Não é só com o final. Verdade. E aí no final, quando tá pronto, você olha e fica doido procurando de tantos detalhes que você tá doido. É, é que nem no Maverick. Bah, mas não mudou nada. É, se fica doido. Daí tu vem ali, tu olha o detalhe e tem alguma coisa que faz diferença. É, é isso. Cara, obrigado. Valeu. Parabéns. Boa sorte. Tamo junto. Valeu pelo convite. Quer dizer, acho que eu que me convidei para estar aqui, né? Não, mas aí, cara, tu tá em casa aí. Vou voltar para filmar alguns projetos prontos aí o ano que vem, hein? Show de bola. Obrigado, cara. Valeu. Mostrar lá em cima lá para a gurizada. Bora, vamos lá. Dá um corte.